Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 20 de outubro de 2020. Vamos trabalhar aqui com redes de computadores 2, curso de tecnologia e sistemas para a internet, UTF-PR Campus Guarapava, Paraná. Neste vídeo nós prosseguimos aqui com o assunto firewalls. Até o vídeo anterior nós fizemos uma lista negra, ou seja, nós tínhamos ali bloqueios de acessos específicos. Em que as demais regras, demais acessos liberados. Agora nós vamos começar a trabalhar com uma lista branca, ela é um pouco mais complexa. Na verdade a complexidade está no ambiente, o ambiente que você está monitorando e o momento em que você monitora esse ambiente. Já explico melhor. Então a lista branca, ela tem, libera, liberação de acessos específicos, demais acessos são bloqueados. Ok? Assim funciona uma lista branca. Nós temos dois momentos ali em que se faz ali a instalação do firewall em uma rede. E a lista negra, a lista branca, ela pode ser aplicada no momento ideal ali para ser utilizado. Por exemplo, se você tem uma rede nova em que você está configurando o firewall do zero, a rede está começando a ser configurada. O ideal é você começar com uma lista branca. Você bloqueia todos os acessos e vai liberando aquilo que é necessário. Mas agora se você está trabalhando em uma rede que já está funcionando, ela já está operando há algum tempo, já tem serviços importantes passando por aquela rede, talvez aí é o ideal aplicar uma lista negra, onde você vai bloqueando aqueles serviços que não são necessários, até você entender como funciona melhor a rede e começar os bloqueios mais, os bloqueios que são mais agressivos ali, que bloqueiam, que cortam muitos serviços, muitos endereços IPs e portes ali que podem não estar trabalhando, apenas atrapalhando a comunicação na rede. Bom, aí fica a critério do administrador da rede, né? O ideal mesmo é com o tempo o administrador da rede saber ali trabalhar com a lista de regras, fazer ali a ordem correta das regras, a ordem das regras importa, né? Porque ela consome bastante memória ali para fazer o matching de uma regra, ou seja, fazer o matching é o encontro de um pacote com uma regra e tomar uma ação em cima desse pacote. Então aí depende bastante do administrador da rede. O ideal seria ali o administrador da rede saber em que momento aplicar qual dos dois tipos de lista, montando uma lista híbrida, uma lista híbrida onde você pode ter endereços IPs ali que são controlados por lista branca ou por lista negra. Neste vídeo nós vamos prosseguir agora com uma lista branca. Nós temos aqui uma topologia, é similar, a topologia mesmo do vídeo anterior só mudou ali o endereçamento e o domínio. Então aqui nós estamos com o domínio empresa.net e a rede 200.2. .1 barra 24 para LAN, 200.2.2 barra 24 para DMZ. Eu posso fazer alguns testes aqui, vamos verificar. Do lado do notebook eu posso, aqui eu tenho a máquina firewall, aqui eu tenho os três servidores, DNS e Webmail, eu tenho mais dois servidores, FTP e SQL, e um notebook e um desktop com slittasso para fazermos alguns testes. Então aqui do notebook nós podemos pingar aqui o servidor DNS, então dns.empresa.net, veja que nós conseguimos pingar o DNS, mandar um ping para o servidor de e-mail, mandar um ping para o servidor Web e assim por diante. Ou seja, o ping está liberado. Por que está liberado? Se nós conferirmos aqui as regras no IPTables, nós vamos ver que nós não temos nenhuma regra configurada ainda para chain forward. Ok. Vamos fazer mais alguns testes aqui. Por exemplo, o notebook ele consegue, posso usar uma ferramenta de portscan, menos SS, que é TCP sim, endereço IP, posso colocar domínio aqui, é dns.empresa.net, e posso verificar quais portas estão abertas neste endereço IP. Então aqui no DNS eu tenho a porta 22, que é o SSH, possivelmente uma porta aberta ali para alguém fazer manutenção, para o administrador da rede acessar remotamente. Não tem necessidade essa porta ficar aberta para todos na internet, né, qualquer endereço IP na internet. O DNS é um serviço aberto aí para a internet, seria interessante manter aberto para todos consultarem. Vamos ver aqui mais serviços aqui do servidor web. Webempresa.net vai aparecer aqui, ele tem a porta 22 para manutenção, e a 80 que é HTTP ali para acesso web. Mais um Nmap, vamos fazer um Nmap no servidor de e-mail. Lembrando que o comando Nmap tem que ser usado com cautela, e tem empresas que têm normas de segurança que não permitem usar esse tipo de ferramenta. E aqui o servidor de e-mail tem um acesso a SSH, a porta SMTP é aberta, a porta POP é aberta e a MAP é aberta. São as três portas de serviço de e-mail. Podemos limitar esses acessos aí também. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que, vamos deixar aqui um ping para mail.dns.empresa.net e eu vou começar uma lista branca para esse servidor DNS. Eu vou fazer uma lista branca para esse servidor DNS e não ter acesso a SSH direto para ele. Um exemplo aqui, o notebook ele consegue fazer um SSH. Só um comentário a mais aqui, vou aproveitar. O Nmap também funciona com UDP, mas ele é mais lento. Por exemplo, se eu colocar aqui o Nmap dns.empresa.net, ele vai demorar ali para me retornar, porque ele vai fazer uma varredura por todas as portas. Mas se eu já colocar aqui as portas que eu conheço, que podem estar abertas, por exemplo, nos P53, ele já me diz o seguinte, aqui a porta 53 UDP está aberta. Então, eu já fui direto com o Nmap também, é possível mapear ali UDP. Mas testando a SSH, vamos fazer aqui um SSH hermano arroba dns.empresa.net Me fornece a chave pública, coloco a senha 321abc, que eu coloquei aqui no início. Olha lá, estou lá no servidor DNS. Então, eu consegui conectar ali no servidor DNS e sair. Ou seja, a conexão na porta 22 funcionou. Digamos que não é o ideal que todos os computadores tenham acesso ao serviço SSH, tanto que eu consigo acessar aqui, SSH hermano arroba dns.empresa.net Também consigo acessar pelo desktop. 321abc. Olha lá, estou lá no servidor DNS. Digamos, esse não é um serviço interessante para ficar aberto para a internet. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lista branca para o servidor DNS. Para isso, eu posso fazer o seguinte, usar o iptables menos a chain forward. Coloco tudo que, a origem pode ser qualquer origem, né? Mas para o destino, o servidor DNS, eu posso colocar em domínio aqui também. Nós vamos colocar o endereço IP, fica mais fácil trabalhar com o iptables. A partir daqui, eu vou trabalhar com o domínio do iptables, que é mais fácil da gente memorizar. Então, o endereço IP do servidor DNS é este, menos j, posso colocar um drop aqui para ele ficar em silêncio, ou um reject, vou colocar um drop agora aqui para ele não responder pelas portas que eu vou acessar. Então, se eu tentar um nmap agora, olha só, vamos lá no notebook, vamos fazer um nmap para o servidor DNS. Fazer um nmap nas portas TCP. nmap-SS dns.empresa.net Eu estou até com um problema aqui, esse dns.empresa.net, que ele não deve nem estar varrendo, deve estar tentando. Vou até colocar aqui no firewall para a gente pegar o que está acontecendo. Vamos verificar o firewall o que está acontecendo. Olha só. Olha, ele não consegue nem resolver o domínio DNS, óbvio, a gente cortou o serviço DNS. Então, vamos varrer aqui pelo IP. 200.2.2.10. Agora sim, agora estou varrendo pelo IP. Varredura pelo IP foi feita. Olha, diz que nada foi respondido, não conseguiu ping nem nada, então quer dizer que o servidor DNS agora está fechado. E eu posso fazer o seguinte, eu gostaria pelo menos que resolvesse o serviço DNS. Então, vamos começar por alguns serviços básicos aqui. Um serviço básico que seria interessante funcionar seria o ping, óbvio, 202.2.10. Veja que o ping não funciona. O ping chega até o firewall e o firewall descarta o ping, faz um drop. Vamos deixar passar esse ping. Então, vamos criar uma regra. IP tables, menos I, forward, menos S qualquer um, qualquer origem. Destino, servidor DNS, menos P ICMP. Aqui eu posso colocar o ICMP type, menos, menos ICMP type. Se ele é o echo request, ele é o tipo 8. Se ele é o echo reply, ele é o tipo 0. Então, echo request, tipo 8. Menos J, accept. Vamos ver se o ping vai funcionar agora. Olha lá, agora o ping funcionou. Então, o ping está passando pelo firewall. Vamos verificar a lista de regras. Percebam que agora eu tenho um accept e um drop para todos que vão para o servidor DNS. Os outros servidores estão acessando normalmente. Só o servidor DNS que eu fiz um bloqueio aqui. Mas eu ainda tenho aquele problema lá de tentar resolver um domínio. Não tem problema liberar o notebook para fazer uma consulta por domínio. Então, por exemplo, dig.empresa.net. Esse dig, ele é enviado aqui para o firewall, firewall descarta o dig. Vamos fazer um TCP dump aqui e vamos ver se aparece. Vou rodar novamente, dig.empresa.net. Olha só, aparece o dig aqui, mas o firewall descarta esse pacote. Esse datagrama do IP. Vamos colocar o endereço IP aqui só para ficar mais claro. Então, o dig direto para o servidor realmente é o firewall descarta. Vamos liberar esse DNS. Fácil. Faço isso aqui, tcpdump menos ni. Opa, perdão. Vamos fazer o firewall. IP tables menos i. Forward. Origem qualquer um, destino 200.2.2.10. Menos p, UDP, que é a consulta DNS para o UDP. Menos menos deport 53. Menos j, accept. Estou dizendo para ele aceitar ali, consulta DNS para o servidor DNS. Vamos ver se vai funcionar essa regra. Então, está aqui, apareceu como primeira regra. E vamos executar o dig novamente. Dig.empresa.net. Olha só, voltou o endereço IP de empresa.net. Muito bem. Funcionou o DNS? Funcionou o DNS. Eu fiz a IP tables menos L menos N menos V. Vejo que um pacote passou, foi aceito como UDP. Essa é a minha lista branca. Estou liberando os serviços na medida em que é permitido eu acessar meus servidores. Agora, um serviço que não deveria ser permitido pelo notebook é fazer um SSH. Então, SSH, hermano, arroba, posso até colocar o DNS, agora dns.empresa.net. Vejo que esse servidor aqui, ele é bloqueado pelo firewall. Ele vai até aumentar aqui o drop. O firewall não vai permitir que seja executado um SSH no meu servidor. Mas, digamos que esse SSH ficou bloqueado, né? É um acesso remoto que eu preciso fazer para o meu servidor DNS. Como esse SSH ficou bloqueado, digamos que aqui no desktop eu estou trabalhando com um serviço DNS. Eu preciso fazer um SSH nesse servidor. Então, esse SSH é hermano, arroba, dns.empresa.net. Ele é necessário que funcione. Ele não funciona. Nenhum dos dois vai funcionar. Como que eu posso fazer para que o SSH seja acessível aqui pelo desktop? Somente, não pelo notebook. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no firewall e vou criar uma nova regra apenas para o desktop. O endereço IP do desktop é 202.1.227. Então, vamos lá. IP tables, menos i, forward. Agora, eu coloco a origem. A origem é o endereço IP do meu desktop, que é o 200.2.1.227. O destino é o 200.2.2.10. Menos p, TCP, né? O SSH é TCP. Menos, menos, deport 22, menos, j, accept. Estou incluindo uma regra. Posso conferir, ver se ela está ok. Já tenho a primeira regra aqui, é um accept. Do endereço IP 202.1.227, com destino para o servidor DNS. Minha lista branca tem três regras já. E agora, eu posso tentar um SSH com um notebook. Não funciona. Claro, pois o notebook não foi liberado. Agora, eu tento um SSH com um desktop. Perfeito. 3, 2, 1, ABC. Estamos lá no servidor. Então, aqui está o servidor via SSH. Funcionou. Tenho registrado no firewall aqui esse acesso. Vamos ver o IP tables, menos L, menos N, menos V. Vai aparecer aqui 54 pacotes. Acesso, aceito. Uma coisa interessante que eu posso adicionar aqui, aproveitando esse vídeo aqui, a nossa configuração de proteção do servidor DNS. Eu posso colocar um log para quem faz SSH. Uma anotação importante aqui para a gente tomar atenção, é que a ordem das regras interessa. Então, por exemplo, se a minha rede tem mais ping, o ideal é colocar a regra de CMP mais no início. Se a minha rede tem mais acesso ao DNS, o ideal é que ela fique por primeiro, não o SSH. Porque senão será feito um teste. A cada pacote que vai passar na minha rede, é feito um teste. Ele deveria... É feito um teste? Não, perdão. É feita uma verificação com a regra. E se essa regra dá um matching, ou seja, ela bate com a informação que está ali, ela pode tomar uma ação. Mas se o matching não é aceito, ele passa para a próxima regra. Isso faz, por exemplo, se eu colocar aqui o serviço DNS por último, antes do drop, é claro, o último accept, ele vai testar todas as outras regras antes de fazer o SSH. Então, o ideal aqui seria arrumar essas regras. Vamos fazer o seguinte. Então, eu tenho "-l", "-n", "-v", "-lineNumbers", e vamos organizar melhor essas regras. Então, vamos remover aqui a regra 2, a regra 1. IP tables, "-d", forward, "-d", a regra 2, não, a regra 1. A regra 1 é menos utilizada. O SSH não é tão comum como o DNS e o PING. Então, removi a regra 1. Se eu olhar novamente, não tenho a regra SSH, agora eu posso fazer duas regras SSH. Vamos fazer aqui uma regra, só voltar para a mesma regra que eu fiz aqui, pt-d-forward, vou colocá-la na posição 13, vou colocar o "-jlog", "--log prefix", "-ssh, alguém acessou DNS", "-ssh no servidor DNS", fiz aqui um alerta de "-log", como regra número 3, vamos conferir, a regra número 3 agora é TCP, vou adicionar mais uma regra agora, sem o "-log", vou colocar o "-acept", que é para deixar passar o acesso a SSH. Agora, muito bacana, nós vamos ver aqui acontecer um aviso para nós, que vamos colocar como regra número 4, conferindo a minha lista branca, vejam que eu tenho um "-log", e um "-acept", basta eu fazer um teste aqui, o notebook não vai conseguir acessar o SSH. Agora, a hora que eu fizer um SSH aqui, beleza, acessei, vamos ver o que aparece no firewall, olha só, o firewall me deu um alerta, alguém acessou no servidor SSH, ele cortou aqui o tamanho do meu log, eu extrapolei o tamanho, mas tudo bem, dá para ver que a gente vê, ele recebeu um alerta de que o SSH foi acessado. Isso foi uma lista branca com apenas um servidor, no próximo vídeo vamos fazer uma lista branca com mais detalhes aí. Obrigado pela atenção, até lá. Tchau.